Música Bora com todas as coisas Vamos de como? Vamos de cavalinho né moleque E ai Júlia, vamos de cavalinho hoje? Bora Agora eu escolhi um chocobal aqui O meu tamanho O que você racha moleque? Aqui ó Um quilo Agora sim Aqui ó É isso aioses Ó Vou lá ali pra fazer um treino com o Grandão, lá na Dragon Lego Flex, vamos lá isso aí, vamos pra cima, vamos dar uma milhão aqui produzindo, se Deus quiser, vai dar bom. Olha que cara linda tá ali, dá uma olhada ali quem tá ali. Olha o tamanho do cara que veio visitar nós aqui ó, aí sim, como que você entrou aí nesse carro? Olha o motorista. Sempre né, pelo menos aqui eu tô com vontade. Salve, salve galera, se liga só onde que nós estamos hoje, olha aí ó. E aí rapaziada, hoje o treino vai ser pesado. O melhor bodybuilder do Brasil de todos os tempos. Olha quem chegou ali atrás. Onde que nós estamos? Se liga só. Dragon's Lair. É um sonho realizado, meu Deus do céu, obrigado Senhor. Galera, se liga só, entramos aqui na Dragon's Lair. E aí o famoso treinador, Flex. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao Dragon's Lair. Vocês falam pra eles se tá liberado aí pra filmar. Tá liberado. Tá liberado? Galera, se liga só. Olha isso galera. Mano, surreal, você não tem noção a energia que é entrar aqui dentro. Cara, eu nunca vi nada igual na minha vida. Tipo assim, uma honra pra mim poder tá aqui hoje. Conhecer de perto, poder treinar aqui. Acho que Deus é maravilhoso e ter feito tantas coisas boas na minha vida. E essa com certeza é mais uma. Caralho, é surreal, é surreal. É, você ver no vídeo é uma coisa, você tá aqui dentro é outra. Porque você não consegue sentir a energia que é aqui. Vou pegar um pra treino aqui, se liga só. Vou pegar um moço e aí ó, pode escolher qual o sabor. E agora, qual pegar? Todos zero açúcar, se liga só. Zero açúcar, zero açúcar. Vou pegar o verdinho. Tem vários. Vou pegar o verde. Hoje merece né, que hoje o treino vai ser pegada. E olha aqui quem veio visitar a gente. Olha aí. Ju, dá um beijo pra galera. Diretamente do Brasil, aqui pra Boca Raton, o gigante e a princesa. E aí só! Tchau! . . . Inscreva-se no canal. O que é isso? 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 O que é isso?